Música Candidato Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, o seu desculpa para o candidato adversário, Sanolores Inley, Marcelo. Questão, né? A todos os representantes aqui, para o sucesso, candidato Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, Fernando Guzmão, o que representa o candidato na declaração, na conferência da imprensa e na sala de luz clarita quinta-ném. Fernando Guzmão, né? A declaração, o candidato número 9, Francisco Guterres Lolo, o que representa a Nian, no apoiante Cira, o seu desculpa, o seu desculpa, o seu desculpa, durante a campanha eleitoral. O seu candidato para o presidente da República, o seu desculpa, o seu desculpa, que a reunião apoiante Ruma, ofende a Ruma e a campanha. Halao, hoje, 2 de março, hoje, 16 de março de 2022. Tiro Fernando, candidato Cefestado Most, a ilusia em a roto indivíduo, grupo, partidos políticos, na organização Cira, não é o apoio de Rússia Votos Confiança e a eleição presidencial, e a lorança recensia fulangnem. O seu município de Rússia Votos, em Rá, eu agradeço o apoio de Rússia Votos Confiança, no incondicional, o seu partido Fretilín, que mobiliza os recursos humanos, no logístico, pode apoiar a nossa campanha de Rússia Votos Confiança, Háu, agradecemos. Apoio, Rússia, Partido Os Verdes, Quadro Partido PLP, no PUDD, Organização Colimau do Arribu, Organizações Votvotu, no Cidadã, no Cidadão, Ida, Ida, Bahaunia, Candidatura, Daruac. Confiança, no apoio de Sirene Votu, Makhau Brani, Háu, Tebez, e a campanha, Ida, que suba povo a tu vota, Háu, sai Presidente República, batimor-leste, no, bapou, Toma. Candidato, nós agradecemos o Tribunal Recurso, que já o processo de verificação candidatura, órgão eleitor Sire, no Mós, em Sirene B, participa em processo eleitoral, com as fiscais, no Observador Sire, Nacional, no Mós Internacional. Agradecemos o parte de segurança, com as PNTL, que toma responsabilidade, mantém a estabilidade e a território nacional, durante o período de campanha eleitoral, no Mós-Russo atufou a segurança máxima na FATIN, no meio período de campanha eleição segunda volta, situação normal na FATIN. Agustín da Costa, Tito Silva, e amém.